Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do Lohan Castro, um canal pra você e sua família assistiu comentando sobre séries e filmes. E hoje a gente vai ver aí o trailer da segunda temporada de Fate, a saga Wings. Sim gente, finalmente, depois de uma espera de quase dois anos, a gente vai ter a segunda temporada ainda esse mês de setembro. E hoje aqui a gente vai criar teoria, a gente vai falar sobre novos personagens que entrou para o elenco da série. E vamos aí reagir o trailer, né? E depois a gente passa para as teorias. Vamos lá, o trailer já começa com Mostra Naufeia, nossas fadinhas aprendendo a controlar seus poderes, ó. E a Flora, muito linda, perfeita. A Blue Flora que não quer mais se conter, se explode. A Flora fala que perdeu o controle é a melhor parte. Gente, que sombrio. Minha galera num só lugar. Que sorte que eu tenho, né? O velho regime caiu. Está na hora de aceitar. Hum, os guardas se preparando, a Estela viu. O carro da Rainha Una chegando em Alfeia. O Silva sendo levado. É tudo culpa minha. Olha o novo personagem aí. Falando no cabelo. Eita, ixa! Recebeu o namorado, viu? Raven e Musa. Pode viver ela como quiser. Não, por que que tem a data de mim? Todo mundo. Eita, fadas começaram a desaparecer. Rosalind, ele está trabalhando numa parada misteriosa. Gente... Sem look, trailer perfeito, maravilhoso. Temos que derrubá-lo. As coisas são mais complicadas do que parecem. A Blue presa, na mesma prisão que a Rosalind ficou na primeira temporada. Gente, estou chocada. Welcome to my dark side. Não é nem um pouco fatídico. Temos que fazer alguma coisa. Gente, perfeito. Vamos ver, gente, Cedricas. Vamos agir em vez de ficar só falando? Todas elas se transformando. Perfeito. Amei. E, gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. A Netflix, dona Netflixzinha, investiu a outra série, hein? O orçamento está lá em cima. Investiu alto, porque agora a gente tem aí uns efeitos especiais mais maneiros. A gente consegue ver muito efeito especial nessa temporada que vai ter. E está show de bola chocante. Eu estou muito ansioso para a segunda temporada. Nossa. Vai lançar no dia 16 de setembro. Ainda esse mês, como eu disse. E eu tenho muita coisa aqui pra falar pra vocês, muita teoria, tá bom? Sobre o que pode rolar nessa segunda temporada de Fate & Saga Winx, de acordo com o que eu vi no trailer. Vamos lá, vamos começar. Conforme eu vou comentando e criando teorias sobre o trailer, eu vou logo também falando os atores novos que entrou para o elenco. E quais são os personagens que eles vão interpretar, tá bom? O trailer já começa com as nossas Winx, sabendo já controlar a sua magia de fada. Gente, perfeito. Não, e a performance de uma personagem específica que vocês pediram muito na primeira temporada. Ficaram decepcionados. Teve briga, teve treta, DR na internet. Tudo para poder termos essa personagem na temporada. E sim, finalmente vocês pediram. O Fadon pediu. E nós temos a Flora na segunda temporada de Fate & Saga Winx. Perfeita e ela está linda, maravilhosa. A atriz que vai interpretar a Flora na segunda temporada de Fate & Saga Winx se chama Paulina Chaves. E ela, gente, para mim ela já sabe super incorporar a personagem e tem uma das performances maravilhosas de como Flora. E como eu estou falando da Flora, eu vou falar aqui o que a Paulina Chaves, a atriz que vai interpretar ela, falou sobre o que podemos esperar da personagem e qual é a descrição da personagem dela. Flora é uma personagem muito confiante e muito fácil de se lidar. E ela realmente se encaixa em qualquer situação. Ela é muito oposto da sua prima Terra. E há algumas faíscas que voam entre elas. E a Flora. Enfim, ela e as Wings, tá? Flora está tentando encontrar um lugar na suíte das Wings, né? Onde elas dormem no quarto delas. Continuando. Ela está tentando encontrar esse lugar. E isso é muito empolgante para o show. A adaptação do clube das Wings, que era um desenho animado. E então, este é mais sombrio. É apenas um amadurecimento. Há romances, drama nessa nova temporada, novos personagens, né? Então ela fala assim. Então eu vou dar aqui uma pequena dica do show do que vai acontecer na segunda temporada. Uma pequena dica do show. Algo que talvez as pessoas não esperem. Sobre a personagem da Flora. E ela ainda continua afirmando. Oh, meu Deus. Esperem o inesperado. É apenas suculento, com conflitos. E eu acho que as pessoas vão realmente gostar. Gente, para tudo. Até ela já entregou que a Flora... Nossa, a gente viu muito bem em um dos primeiros teasers o que estava acontecendo. Que a Flora, como que ela chegou ali em Alfeia, né? E aí a gente viu o primeiro teaser dela com a terra numa floresta. E a Flora chegando, né? A terra até se assustou. Mas depois ela... Flora, minha prima, não sei o quê. Como vocês começaram a conversar. E a Flora... Pera aí. Eu achei bem estranho ela entrar assim do nada. Porque ela chega misteriosamente com um presente dando para as Wings, né? Para ser acolhida, vamos dizer assim, né? Para ficar mais achegada a elas. E aí eu acho, eu tenho para mim... Que pelo que ela falou no trailer para a Blue, quando a Blue falou, eu não quero mais me conter, a Flora fala, às vezes perder o controle é a melhor parte. E isso deixou a Flora sombria. Deixa eu explicar para vocês aqui. A minha teoria é... Depois que a Flora falou isso, já veio na minha cabeça. A Flora tem um segredo super obscuro e sombrio. Isso está na descrição da personagem dela. E isso, de alguma forma, vai ser explorado e vai ser desenvolvido na temporada. E vai ser revelado na segunda temporada. A minha teoria é que ela perdeu o controle dos seus poderes de fada e machucou alguém e estaria fugindo. Por isso, ela veio para a Alfeia. Estaria sendo procurada. Gente, que loucura! Nossa, essa Flora está muito perfeita. Nossa, a Paulina, gente, ela está interpretando muito bem. Muito bem. A gente já tem algumas imagens que o perfil oficial de O Clube das Mints divulgou para a gente da Flora e a Terra, numa sala de aula. Parece que elas estão estudando alguma química ali, não sei, algo de laboratório, assim. Enfim, você pode ver que a Flora está com uma cara bem séria, meio triste, eu não sei. E a Terra está bem, tipo, nossa, de quem acabou de contar algo para ela, vamos dizer assim. Elas estão lindas, gente, perfeitas. Eu amo a Terra e eu amo a Flora. Tá, ok. Gente, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Eu não vou falar por ordem as cenas do trailer, porque eu estou falando desorganizado, entendeu? Mas, enfim, essas são as teorias. Vamos lá. A próxima teoria é... Logo também, em seguida, no trailer, a gente vê a Estela vendo os guardas, os especialistas de Alfeia, se preparando para um ataque. E os carros do exército da Rainha Luna, a mãe da Estela, né? Os carros chegam ali em Alfeia. São mandados do reino da Rainha Luna para Alfeia. Os carros. Depois dessa cena, a gente vê depois os especialistas levando o Silva, né? Que era um personagem da primeira temporada, que é tia do Sky e tal e tal, enfim. E ele foi preso porque ele foi acusado de ter matado o pai do Sky. Mas tudo bem, o cara tá vivo, só fala. Calma aí. E aí, os especialistas estavam preparando para alguma luta. Então, tipo assim, talvez eles pegaram o Silva ou trouxeram de volta da prisão, porque talvez o Silva saiba de alguma coisa e possa ajudar os especialistas. Talvez esses especialistas estariam precisando dele, né? Da ajuda dele. Agora, vamos falar aqui de outra coisa. Temos aí também uma foto que foi vazada da terra e da flora num cemitério. E ali no cemitério, assim no chão, tem um nevoeiro, assim, branco. Eu não sei se é imaginação minha. Não sei se eu tô viajando na Batatinha, pirando, não sei. Mas eu acho que ali, naquele momento, elas encontraram o corpo da Farah, né? Da Downey. Porque a Darling, ela morreu na primeira temporada. Morreu entre aspas, tá? A Rosalind matou ela pra ficar no lugar dela como diretora de Alfeia. Mas aí, a gente não sabe se ela morreu mesmo, porque ela é fada e ela piscou o olho ali quando ela tava morrendo, tá? Talvez ela teria feito uma ilusão pra Rosalind pensar que tinha matado ela, mas, na verdade, ela não morreu. Ela só se prendeu debaixo da terra, porque é muito estranho. Uma pessoa morrer, cair no chão, e a terra, assim, do chão, puxar o corpo dela pro solo, pra debaixo do solo da terra. Enfim. Pra mim, ali, elas tão andando, assim, pela floresta e acabaram encontrando o corpo da Farah, né? Então, elas vão descobrir ali, basicamente, que a Farah tá morta. E talvez elas descobram que a Rosalind matou a Farah, entre aspas, tá? Enfim. Talvez esteja até o momento em que elas vão trazer de volta a Farah a vida, né? Porque a terra e a Flora, elas têm poder de dar vida ali, tudo que é relacionado à natureza, à floresta, né? Depois, a gente tem uma cena da Bloom e do Sky aparecendo num lugar todo incendiado, né? E isso lembra muito a primeira temporada, no Deja Vu, vamos dizer assim, porque na primeira temporada, a Bloom fez isso com os pais dela, acabou queimando a casa toda e ficou no meio do incêndio, que ela é a fada do fogo, ela possui a chama do dragão dentro dela. Enfim. E o Sky parece que tá ali tentando acalmar a Bloom. Ela tá muito nervosa e revoltada. E a gente, depois, logo em seguida, tem uma cena da Bloom conversando com um novo personagem da temporada, que tem aí a tendência de ser um vilãozinho da temporada também. O nome do ator é esse aqui. Eu não vou arriscar falar, porque eu não vou saber pronunciar esse nome. Então, eu não vou falar pra não passar vergonha. Enfim. Eu vou só escrever o nome do ator, que entrou pro elenco. E o personagem que ele vai interpretar é o Sebastian, tá? E, nessa cena, ele diz pra Bloom que ela é adolescente. Ou, pelo menos, deveria ser. Entendeu? E eu não entendo muito bem isso, mas eu acho que ele deve... Sei lá. Como ele vai ser o vilãozinho, né? Pode estar ali tentando fazer a cabeça da Bloom pra algum tipo de coisa que vai acontecer. Em oféia, não sei. Não sei. Se incentivando ela pra algum modo, de alguma forma, né? Não sei. O Sebastian, ele é um personagem que apareceu na segunda temporada de Roads of Rings, tá? E a descrição do personagem do Sebastian é um aluno de mente brilhante, mas com moral questionável. Ou seja, o que significa moral questionável? Que não se pode confiar nele, tá? Tipo assim, que ele vai se relacionar ali com os nossos participantes da primeira temporada. O elenco da primeira temporada. E esses personagens que a gente já conhece, talvez tenham um certo tipo de desconfiança dele. Talvez ele não seja confiável. E talvez, tipo assim, eles ficam se perguntando. Será que a gente deveria confiar nele? Né? Entendeu? E ele já tá prometido como vilão da temporada. E o Sebastian, ele vive numa vila perto de Oféia, né? Ele mora numa vila perto de Oféia. E também possui sua própria loja, chamada Bens do Primeiro Mundo. Eita, gente. Isso aqui já... Bens do Primeiro Mundo. O Primeiro Mundo é o que que a gente conhece? É como eles chamam o mundo lá da gente, de pessoas normais que não tem poderes, né? Que vivem em outro lugar. Eles chamam de Primeiro Mundo. Ainda não entendi isso da série. Espero que eles explicam na segunda temporada. Mas parece que ele vai ter algo relacionado a isso aí, hein? Vamos lá. E depois a gente tem uma cena que eu gostei bastante, que graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, a gente viu essa cena de Aisha como seu par romântico. Porque já tava na hora. Na primeira temporada ela não teve um par romântico e agora ela vai ter. E é ela. Não impedem ela de ter um par romântico, pelo amor de Deus. O ator que eu trouxe pro elenco que vai ser o interesse amoroso da Aisha será o Brandon Grace. Ele vai interpretar o Grey, um novo personagem da segunda temporada de Fate, a saga Vince. Ele é um especialista em segredo. E é possível ser o par romântico da Aisha. A gente consegue ver no trailer também o Grey e a Aisha. A Aisha, como ela tem esse negócio de ficar nadando duas vezes por dia, todo dia, igual na primeira temporada quando ela falou, porque ela é a fada da água, né, gente? Então ela precisa ficar se, vamos dizer, se restabelecendo, se recarregando, vamos dizer assim, pra ter forças quando ela for lutar. Ok, tudo bem, maravilhosa, vamos lá. E aí a gente vê ela vendo o Grey na água, sem camisa, nadando. E ela fica tipo, nossa, entendeu? Tipo assim, ela já crê ali um afeto e interesse amoroso por ele, tá? Ok. Posso estar viajando? Talvez seja só o par romântico que vai acontecer e depois vai acabar. Posso, mas eu tenho certeza que vai ser pra ficar. Ok, depois a gente vê ele e a Aisha andando pela floresta, em Alfeia, conversando. Super felizinhos. Parece até uma cena bem parecida que a gente vê da Musa e do Sam, quando eles se conhecem melhor, quando eles começam a criar um interesse amoroso um pelo outro, lá na primeira temporada, lembram? Então. Depois a gente corta pra cena da Blue in the Sky num cavalo. Gente, eu achei muito linda essa parte, muito fofa também. Porque é cara de Winx isso, gente. Porque isso, essa cena, já aconteceu nos desenhos, no filme O Clube das Winx e as Aventuras Mágicas. Sim, gente, aconteceu nesse filme. E a gente vê a Blue in the Sky num cavalo. E agora na série a gente também viu. Eu achei perfeito. Perfeito. Bom, gente, foi até aí. O vídeo vai parando por aqui, porque já tá muito grande. Vai ter parte 2 de teoria sobre o trailer da segunda temporada de Fate, a saga Wins. Enfim. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilho o vídeo com quem gosta dessa série. E dos personagens, lógico. E no próximo vídeo eu começo a apresentar também outro novo personagem que entrou para o elenco também. E eu vou terminar o vídeo, mas ficou faltando muita coisa pra falar. Então, já sabem que vai ter parte 2. Deixem seu like, inscrevam-se no meu canal e ative o sininho de notificação para que eu apoio tudo o que acontece aqui no meu canal. Não perca nada. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Beijo. Volto com a novidade sem breve. Tchau.